Vamos agora seguindo o nosso programa, para o nosso quadro Morar Bem, que tem um questionamento. Qual que é o melhor momento para financiar um imóvel? Aí uma pergunta que passa pela cabeça de muita gente que está pensando em dar aquele salto de vida. Sair da casa dos pais, sair do aluguel e mudar, fazer essa transição. Garantir a casa própria ou o AP, uma mudança para a vida toda. Bom, quem vai nos ajudar a responder essa pergunta é sempre ela, minha querida Vamo Jamelo. Roda a vinheta, produção! Boa tarde, minha linda Vamo Jamelo. Aliás, não, pode falar sua boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria aqui, ó, no horário nobre dessa emissora, no programa mais entretenimento, mais diversão da nossa grade, fazer o quê? Agradecer, Vanja. A Vanja foi no meu aniversário. Ai, gente, que delícia que estava. Olha, eu devia ter separado essa foto para mostrar aqui no programa, me esqueci. E perdoe, mas amanhã eu trago. Delícia, delícia. Amanhã eu trago essa foto para provar que Vanja é melo. Estava lá. Foi minha convidada e foi para o meu aniversário. Foi, estava uma delícia, amei. Ai, você é muito carinhosa. Você gostou? Adorei. Tomou vinho? Você tomou vinho? Não, não tomou. Não tomei porque eu já estava tomando Heineken. Aquelas bem sinceras. É, não, eu não podia misturar. Não, eu não podia misturar. O bagulho ia ficar louco para o meu lado. Aí o Flávio ficou ali conversando comigo e tal, nós ficamos ali no bate-papo. Vanja, obrigada por ter ido, viu? Eu que agradeço o convite. Ah, e nessas horas que a gente vê quem é amigo mesmo. Estou brincando. Vanja, vamos falar agora de... Vamos falar. É, porque eu chamei o Ricardo, nosso cinegrafista, não foi. E ele não foi. Eu chamei o Matheus Siqueira, nosso... É mesmo, senti falta dos dois. Não. Eu queria alguém para me filmar, me administrar lá. É verdade. Ó, o nosso sonoplasta, Tiago Nakamura, ó, essa vinheta que você está tocando, é graças ao Tiago. Para de tocar, Tiago, para as pessoas verem que você existe. Parou, tá vendo? O Tiago fez isso. Bota de novo, Tiago. Tiago também não foi. Só a Vanja Mela e Miga Mário e o Verdão que foram. Amém. Estamos lá. Agora sim. Já fiz a indireta, já fiz a direta, já fiz os agradecimentos. Tudo. Tudo no iú. Tudo que tem direito. Bora falar de financiamento imobiliário. Vanja? Na verdade, hoje nós estamos aqui para falar sobre a questão do financiamento nessa época, né? Pois é. Porque a cada atualização que a gente dá nos principais portais de notícia do Brasil, o negócio está feio. Taxa felique. Está feio. Sobe mais bem. E não sei o que lá, inflação, juros. Na verdade, eu hoje vou andar contra a maré. Eu vou falar que não é o momento para financiar. Você está complicando os negócios de muitos vendedores. Mas eu não posso falar o contrário. Então quer dizer que é o momento para alugar? É lugar... Verdade. Ou construir. Construir também está difícil. Também está alto. É um momento de análise. Eu sei que... Eu vou falar... Vou dar o meu exemplo, tá? Eu estou louca para comprar uma casa nova. Certo. Eu tenho uma quitada. Eu estou pensando em vendê-la, captar um dinheiro para dar entrada na outra. Mas sinceridade... Não sei se é o momento certo. Não sei se é o momento certo de eu dar esse passo. Então precisa ter cautela. Tem que ter cautela. Porque outra coisa que eu venho orientando alguns clientes meus é tentar ter um valor um pouco maior que 20%. Porque no financiamento habitacional, é 20% que você teria que ter de entrada. Fica confortável, né? Se alguém estiver bem planejadinho financeiramente, os 20% às vezes está dentro do FGTS, que já está guardado. Ou conseguiu guardar um valor. Mas eu estou pedindo muito para os meus clientes conseguir juntar o máximo de valor para diminuir o valor de financiamento. Ainda que seja necessário se desfazer de algum bem. Exatamente. Você acha? Eu acho. Porque até nesse momento, tanto para a compra como para a venda, está travado as duas situações. Gente, eu digo assim, não é travado de não poder fazer. É travado numa questão de juros, de taxas. É por isso que eu estou falando. Eu mesmo hoje estou nadando de costas. Totalmente. Mas é uma situação, Tati, que eu não tenho como. Não dá para mim ser muito otimista numa realidade que todos nós estamos sentindo. É uma inflação mundial. É um aumento mundial. Não é só restrito a Brasil. Sim. É sério o negócio. Está uma bolha. Sim, porque aí a gente precisa olhar para o mercado internacional e entender que há ainda o cenário de guerra entre o Rússia e a Ucrânia. Há a valorização do dólar, a alta do dólar, o lockdown na China, que isso impacta nos commodities. Porque ele é uma das nossas partes, nossa comercial, forte. A China se tornou um parceiro forte do Brasil. Então, assim, não tem como. E a pandemia também, gente, nós não estamos em pandemia, é em triássimo. Nós estamos fazendo uma recuperação pós-pandemia. Sim. Então, é... Eu, meu ganha-pão, eu vivo disso. Mas também não posso ser... Seria hipocrisia também, né? Exatamente. Não tem como. A gente tem que ser sincera. E eu estou com quatro processos de financiamento praticamente parado. Porque há um impasse de decisões. Não acredito. É, eu estou negociando com os bancos. Você acredita agora? Nossa, a gente não negocia... Além de negociar a compra ou a venda, eu estou negociando com o banco o que eles podem fazer para atender as taxas. Estou numa esfera já de superintendência. De umas que eu já estou falando com o povo que eu achei que nunca foi chegar ao ponto de ter que falar. Mas os bancos estão abertos? Estão abertos. Só que eles põem alguns questionamentos, né? Porque eles também entendem que eles também estão entrando dentro de uma bolha. O que eles estão, às vezes, hoje comprando. Porque a gente tem que entender assim, o financiamento é uma promessa que você faz ao banco de pagar. Sim. Então, na verdade, quem está pagando aquele imóvel que você está financiando é o banco. Sim. Porque a partir do momento que eu te vendo um imóvel, o banco vem e me paga e você fica pagando parcelado a ele. Certo. Vocês concordam também que esse valor da compra dele para realizar essa transação também está alta? Sim. Ele entende isso também. Então, a gente passa por várias análises para ter um desfecho conclusivo, assim, de atender todo mundo. E quais são as especulações, as expectativas, as projeções, ainda mais no ano eleitoral que nós estamos, Vanja? Então, se fosse um tempo atrás, né? A gente ficava feliz que o ano eleitoral abria portas e taxas tudo caía, né? Sim. Porque havia um interesse, né? Esse ano, eu não sei se o governo vai conseguir fazer uma estabilidade legal, porque há uma promessa da taxa ter um novo aumento, né? Mais um. A Selic, tá, gente? Que é a taxa que comanda todos os tipos de financiamento. E parece que vai ter mais um em setembro. Então... Então, antes da eleição, ainda vamos encarar mais um. Vamos encarar. Que hoje já está perto dos 15%. Já. Não, acho que está 12,75, né? 12,75. Já houve um novo aumento. Já está em 13,45, se não me engano. Sério? Eu não consultei essa semana. Eu estou querendo nem ver. A gente até corre dessa semana. É, então é uma situação assim, gente. O negócio agora é analisar. Certo. Analisar. Eu mesma estou apaixonada para mudar para um condomínio, para dar uma vida melhor. Uma vida não, uma qualidade de vida melhor para a minha menina, para a Antonella de 8 anos, né? E vou ter que esperar. Sim. Vange, é engraçado que a gente está falando da taxa Selic, que hoje está aí passeando nos 12, 13, quase 14%. Mas se a gente olhar janeiro do ano passado... Não, é muito longe, não. Até próprio junho do ano passado... Junho do ano passado, eu me recordo, nós estávamos em quase 7, 6, 7%. Junho e janeiro do ano passado, quase 2%. Era o momento de nadar de braçada? Era o momento. Quem tinha, podia comprar? Podia. E aí... 13,25. 13,25. 13,25. Obrigada, Ricardo, por nos atualizar. Nosso consultor econômico... Deixa eu falar uma outra situação. Aí tem gente que ainda pensa assim, ah, mas eu faço agora o financiamento, ele fica nessa taxa, mas aí o ano que vem eu negocio. Isso. É uma possibilidade? Gente, às vezes não dá certo. É contamento. Porque você concorda comigo que aquela pessoa que comprou na taxa mais baixa que você está falando, o banco chamou para renegociar para pagar agora na taxa que está? Jamais. Então, você acha que ele vai fazer o efeito contrário? Não. É uma coisa, gente... Mas isso daí não é a tal da portabilidade, Boja? Então, aí existe a portabilidade, mas eu acho que os bancos também estão segurando a troca. Eu não fiz nenhuma agora de... A última que eu fiz foi em abril. Ai, que difícil. Não fiz nenhuma mais e vou dizer uma coisa, a coisa está bem morna, assim, está bem... A passos de tartaruga. Exatamente. O que eu tenho que levar em conta na hora de avaliar? Fico ainda um pouquinho mais na casa da minha mãe, seguro um pouco mais no aluguel ou parto para compra da casa própria? A sua renda. Nós temos que analisar que hoje nós, no maior alemã, estamos conseguindo comprar comida. O nosso poder de compra é zero. Caiu, zero. Caiu demais, Tati. Você acha que eu queria muito vir aqui contar um cenário totalmente diferente? Fazer uma coisa, assim, mais fácil de ver uma realidade? Muito conta de fadas. Não tem como. Não tem como. Hoje nós estamos num programa do pé no chão. Hoje... Fora da verdade. Vamos marcar essa data. Eu, sendo altamente sincera, não quero criar ilusão. Porque você concorda comigo que pagar uma parcela acima de R$ 2.000, R$ 3.000, você já está fugindo até de um aluguel bom dentro de algum condomínio. Você está com uma taxa mais cara e o aluguel hoje não está acompanhando. Sabe? Ah, mas vai ser meu futuramente. Mas e esse processo até chegar lá, você passar essa onda do caro? Paga-se muitos juros, né? Exatamente. Muito alta essa conta. Porque antigamente a gente fazia... Mas e o vendedor, Vanja? Ele está... O cara que construiu e está ali vendo o seu imóvel sendo depreciado, o tempo passando. Então, só que aí que está. Outro detalhe que eu gostaria já, quem está me assistindo, que é construtor, parar de subir as casas. O que está acontecendo? Se pôr aí que conta. É. Ah, passa na casa R$ 230, aí 15 dias depois recebeu R$ 250. Gente, também não é assim que a gente faz conta para fazer ajuste de valor. Igual a gasolina. Você vai... Anunciou que vai aumentar a gasolina, no dia seguinte o dono do posto de combustível não vai aumentar. É só na próxima vez que ele for abastecido pela refinaria, pela distribuidora. Não, já faz a noite a mudança. É, na madrugada. É uma situação que a gente ou a gente se une e trabalha todo mundo num objetivo comum, todo mundo dando a mão para destravar, porque o mercado deu uma travada, o mercado imobiliário deu uma travada. Só que aí você vai falar assim para mim, nossa, mas tem tanta casa construindo tanta... Gente, a gente se ilude um pouco, porque muita gente está reformando as próprias casas para não ter ou uma compra nova ou alguma outra situação. Estão aproveitando e reformando casa. Está tendo muita reforma. E assim, desculpa a minha ignorância, sou uma leiga no assunto, mas eu acredito que os construtores que estão de fato erguendo uma casa do zero, construindo para venda, são empresários que já têm uma outra renda por trás. Não são somente construtores, têm de repente um comércio, ou já vivem do aluguel, né? Porque o cara aqui, bom, vou fazer isso do zero, não estava melhorando. Não, aquele do zero não está pensando. Esse está repensando. Esse está pensando. E tem outra coisa que eu gosto de afirmar. Quando você vê algumas construtores em Três Lagos que desenvolvem construções a nível de série, Ah, começa aqui o baldrame 10, já vou começando, já tem 10 começando e tal. Aquilo lá, normalmente, gente, é aporte. É uma situação que já foi vendida para o banco, o banco já aportou X de dinheiro. Isso há muito tempo ainda. É, isso está lá atrás, isso não vem de ontem. Isso já vem um processo que a Caixa avalia. A Caixa, que normalmente faz mais isso, ela vem avaliando, ela vai. Isso é um processo que demora, às vezes, seis a oito meses. Aí o dinheiro começa a sair agora, aí começa a ir dentro de uma crise, né? Com certeza, teve algum reajuste. Então, assim, não é tão fácil como a gente, às vezes, quem está de fora do mercado, acha tudo muito simples, muito acontecendo, mas não está tão simples assim, não. Por isso que é tão importante conversar com uma pessoa feita você, né, Vanja? Especialista no assunto, que olha a situação de uma forma mais macro, não fica ali fechadinha, olhando só aquela... É, eu vou te dizer uma outra coisa que eu vou te falar. Eu tenho até medo, às vezes, de sair daqui e alguém me parar me dando a maior bronca, né? Ser rechaçada lá fora. Exatamente, pelo fato de eu não conseguir entrar nessa questão da ilusão, de não a informação, entendeu? Mas eu sinto que eu... Eu sinto não, eu desejaria que alguém fosse sincero dessa forma comigo. Com certeza. Eu, como possível consumidora, também esperaria o mesmo. A gente espera. Eu vivo disso há dezoito anos, já passei por várias crises. Muitas crises, né, Vanja? Várias crises. É verdade. E assim a gente vai se enfrentando. Tá certo, minha querida amiga, Vanja. Olha, até eu tô sentindo assim que eu tô mais livre. Pronto, fui honesta com a audiência, fui franca com esses consumidores. Exatamente. Vanja, fica quietinha aí, não desgruda. Vamos ver quem que é o mais um sortudo da semana. Ai, adoro essa parte. Quem vai tá aí na cara do gol pra faturar aqui, então, na sexta-feira? Vambora. É o pré-sorteado da promoção Pix Verde Amarelo. Será que é homem? Será que é mulher? Será que é vizinho aqui de bairro? Ontem saiu um pro Vila Nova aqui, viu? É. Vamos ver no 3, se já tá aqui um pouco. Sim, 2, 3. Na tela. E é? Olha, Vila Nova, de novo. E, gente, Vila Nova tá bombando, hein? Ana Selma Souza Silva. Olha, tudo S. Ana Selma Souza Silva, moradora do Vila Nova. Mais um. Olha, tá disputando com o vizinho, hein? Ontem saiu um pro Vila Nova. Esse povo do Vila Nova aí. Tudo pé quente. Tudo pé quente. A Ana, beijo pra você. Ana, você tá ali, ó, na cara do gol. Quem sabe sexta-feira vai ser você a grande sortuda que vai levar pra casa aqui. Então, lembrando que a Ana fez tudo direitinho. Mandou a selfie, interagiu comigo no WhatsApp, preencheu o formulário, colocou a senha que se chama Espanha. Ainda dá tempo, participa. Você ainda tem ao longo de todo o dia de hoje, amanhã, sexta-feira de manhã. Não deixa pros últimos minutos, porque a sorte tá passando. Você tem que também fazer a sua parte, né, Vânja? Sim. E ficar atento. Tem que participar. Tem que participar. Senão não ganha. Vânja, participa você também. Nossa, eu ganhei. Já pensou aqui? A gente faz festa. Mais uma. Vânja, obrigada por ter vindo aqui em casa hoje. Eu que agradeço. Te espero aqui quarta-feira que vem. Amém. Mais um Morar Bem Numa Casa é Sua. Beijo pra você. Beijo pra todos. Vamos dar tchau juntas? Vamos. No três. No três, hein? Um, dois, três. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.